A fábrica de brinquedos da vovó! Alô! A casa de bonecas está ficando muito bacana, não é? Pois é! Agora o que está faltando? Já temos banheiro, sala, cozinha, quarto... Hum, vamos nos divertir! Vamos fazer tudo o que a gente sempre sonhou! Vamos ter uma piscina em casa, uma piscina no terraço e também uma sala de jogos com uma bela TV de plasma! Vamos começar fazendo as espreguiçadeiras e para isso nada mais perfeito que essas embalagens de frango, de isopor. E também você coloca um pedacinho embaixo para ficar mais alta. Para fazer a barraca de praia, que tal uma forminha de cupcake? Já vem estampada e aí é só colar com um pedaço de papelão numa tampa de maionese. E a mesinha, um frasco de remédio coberto com fitas adesivas para ficar bonito, só serve. Veja só como é que fica charmosa essa piscina. Repare que já tem uma caixa azul servindo de piscina. Para fazer a TV de plasma, eu achei essa embalagem preta que vê algum produto dentro e enfiei em uma fotografia. E a mesa de jogos é apenas uma embalagem de leite recortada, nada mais simples. Mas você pode cobrir a mesa de jogos como eu fiz, utilizando um pedaço de EVA. Desenhei com limpa-tipo branco, um campo de futebol. As poltronas, as cadeiras são feitas de esponja, de limpar a louça. E o abajur, que tal esse lúster? Isso aí são feitos com um haste de cotonete e duas tampas azuis. Uma tampa de shampoo, outra tampa de água. E aí está a nossa área de lazer com banheiro. E na piscina, uma boia e uma bola. E aí está a nossa área de água.